Já começa com o canhão ali do jogador número 7 Esses e mais lances você pode curtir Na sua PH Esporte TV O goleirão Elton que já emenda a bola de goleiro pra goleiro O goleiro Anderson ficou olhando ali Joga com o número 9, o Yuri Vai tentar marcar a ação O goleirão vai no pé do jogador Elton pra fazer a defesa O domínio de bola, girou Tem muita velocidade Tira de qualquer maneira a bola Um canhão pra cima Um avião que vai cair lá no meio da galera Jogou bonito, deixou o jogador no chão Muito rápido, gira pra lá, gira pra cá Dá uma travada nele A arbitragem dá a vantagem pro Beda Número 10 do time do Choque Sai jogando mais uma vez com o Rafael, volta Rafael pelo meio, recebeu Fez a triangulação Espera a bola aí pros braços dele, tá jogando com o Luan Olha a jogada espetacular, fez o drible, a bola vai passando Tira A bola, a bola ficou, entra ou não entra no gol, entra ou não entra no gol Ela passa tirando ali um fininho da pequena área Faz ali uma graça, uma catimba, demora, enrola, ganha tempo Mas a jogada é errada, vai fazer Se atrapalhou, vai É gol Célebres Lionel Pro time do Célebres Abre o placar 1 a 0 Número 11 Luan Aí pra cima da marcação A marcação individual, bateu, bateu, travado Jogada dura do jogador ali do Choque Futebol Clube Vai pra cima com raça Pediu pra arbitragem ali que vai recompor a bola Toca, toca, é errado, o goleiro tá fora, o goleiro tá fora Vai fazer Pra fora Movimentou, chamou, travou Tem a marcação, abriu aqui Número Toca, toca, é errado Joga com o pé meio alto, chamou, a marcação, bateu e acaba cometendo a falta Abriu Girou, bateu de longe Que chute perigosíssimo ali do time Do time do Choque Faz uma graça ali o jogador número 11 O Luan Chama a marcação, a bola explode, o goleirão tá fora da pequena área Vem a marcação Chamou É um jogador mais atrás, faz o giro Pediu aqui o número 7, o Matheus Tá aqui do outro lado, chamou, número 5 vai bater de longe, não bateu RS Geradores, especialista em consultoria e manutenção preditiva, corretiva e preventiva Faça seu orçamento 9-8203-3346 Trabalha a bola, bateu e enfiou a bola O Adriano Toca, toca a bola errada nas mãos do goleiro Anderson Pediu ali a marcação, o número 10 O Beda Começou Mais uma vez Chamou Pra jogada individual Deixou a bola passar Movimenta, toca mais à frente Marca, marca em cima Marca em cima o time do célebre Não dá espaço pra movimentação do time ali do choque Toca errado no pé do goleiro Perde a oportunidade Perde a oportunidade do que seria o segundo gol O segundo gol e bateu e o goleiro Anderson ali conteve o chute do jogador Do célebre que chuta de longe Jogada meio perigosa ali pra cima do goleiro Anderson A arbitragem pede pra bola voltar Trabalha com o goleiro Elton, pode até bater de longe Levantou a bola sem muito problema pro jogador Anderson, goleirão O número 7, o célebre Matheus Ameaçou, chamou pra lá, chamou pra cá Fez a deixadinha João Vai na marcação e Yuri Dá-lhe um bico E tira dali Elton Sem mais problemas Pro goleirão Anderson que só vê a bola passando Luan olha, vai pra cima Tem a marcação de dois jogadores Recomeça a bola Toca, toca errado Perde a bola pro João Pro Adriano que tocou Pode fazer Gol Do célebre Do célebre Dois a zero No placar No erro de marcação do time do choque Yuri número 9 Você percebe que os jogadores do choque Jogadores do choque, futebol, futebol clube são meio baixinhos Mas são muito habilidosos No bate e rebate Yuri na sobra Vai na marcação Chamou Bateu de longe E o gol Numa jogada do meio Jogada de trás Jogada típica Jogada de pivô Que arma a bola Pro cara chegar batendo de trás Geralmente é como se fosse um tiro de sexta falta Tiro direto Sem barreira Sem nada Muito difícil do goleiro defender Se a bola não vier na direção do goleiro Tayuri pelo lado de baixo Aqui do seu visor Lado direito Pede a bola Começa Joga com a esquerda O Luan Vai pro jogada individual Tá o Lionel na marcação Luan Passa a bola pra cima do pé Vai na marcação Faz uma graça Chamou Yuri No 1, 2 Demorou Ficou sem ângulo Puxou pra perna esquerda Começou de novo E a bola tá no choque Recebeu Girou Pra lá Pra cá Tem Yuri na movimentação Recebeu Vai girar Chamou Aperta Aperta a marcação Toca errado Tá jogando ali com Número 2 O João Jogando de errado Toca errado Pode fazer Defende Defesaça do Elton Defende com a cabeça Trabalhou ali na marcação Toca Toca errado Jogando ali com o Luan Trabalhou Chegou forte a marcação Em cima Em cima dos números 7 O Rafael É a quarta falta do Celebre Lembrando que o Celebre é um time muito faltoso Joga muito na força física Mas é um time que joga com raça Vai bater direto Olha o jogador Se posicionou Bateu direto Tem um Lucas Protege o número 6 O Carlos É a oportunidade A bola fica ali Passeando Na frente da pequena área E o lançamento E ele toca Toca Muito baixo E o número 6 O Carlos consegue Fazer ali A interferência Da projeção da bola Recebeu o número 10 Girou E a O melhor sabor da pizza paraense No bairro do Guamá Pietros pizzas e sanduíches Pedido dos fones 3, 1, 19 4, 4, 6, 3 9, 8, 1, 40 6, 3, 70 E 9, 8, 3, 3, 7 0, 8, 3, 3 Desce continuidade Número 7 João Girou Tenta, tenta, tenta roubar a bola Pegaram ali o João Ficou ali no chão Já está se levantando Rapidinho A arbitragem não deu a falta Gira a bola Com o outro jogador Da lateral superior Voltou aqui Número 7 O Rafa Rafael Passou o Luan Rafael Tocou Conseguiu fazer ali o Roberto O domínio de bola Sai jogando mais uma vez Ali com o Luan Toca, toca a bola Protege Tem Tem o Carlos na marcação Tenta receber Se joga no chão E a zaga Atira de qualquer maneira Ali Sem muita graça Começa aqui Lateral Rafael mais uma vez Joga Joga com o 10 O número 10 O Beda Que toca Toca errado E a bola se perde Pela lateral ali E acabou efetuando a falta Ali O jogador número 4 E é a quinta falta É a sexta falta É a sexta falta Oportunidade Oportunidade pro time do Choque Futebol Clube diminuir Vai o jogador Vai se posicionar É a falta De tiro direto É o tiro de misericórdia Choque Futebol Clube Na cobrança Pode ser agora Bateu Chuto Defenda Gol Elton consegue defender Mas a bola Pega efeito E vai pra dentro O gol Incrível Pediu Beda Tá com ela Beda Protegeu Olhou Voltou mais a jogada Yuri Pode bater de longe Bate nas costas Do jogador Do célebre Trabalha a bola Abriu mais Aqui passou Yuri Ele não botou a bola Tá por aqui O número 7 O Rafa Rafael Traz a bola E é final Do primeiro tempo Estamos de volta Para a etapa Complementar Entre os clássicos De Choque Futebol Clube E célebres Lembrando que o placar Está 3 a 1 Pro célebre E o time do Choque Futebol Clube Corre atrás do prejuízo Jogando com o Luan Por ali Bateu Cruzado Gol É dele Rafa Rafael Diminui Diminui o prejuízo ali Pro time do Choque Futebol Clube Que vem pra cima Na jogada individual Chamou Rafael Pra cima dele Fez dançou Bateu Cruzado Bola Passa em frente A pequena área Ninguém bota o pé Pra empurrar a bola Pra dentro do gol Joga com o coração Na só site Choque Futebol Clube Começa ali Novamente Começa tudinho de trás Protegeu Chamou Vai bater Elton Faz a proteção Faz a proteção ali É agora oportunidade Pediu aqui Do outro lado Bateu direto Anderson Consegue Conter o que seria o gol Do Do célebre Vai pra jogar no individual Chamou Toca-toca errado Fez Olha aí Tá complicado A zaga do Do célebre Tá complicado Ali Consegue Consegue Toca-toca errado E o nervosismo É nítido De ambos os lados Perde o jogo Ali O time Do 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 choque Futebol Clube Corre atrás Do prejuízo Partiu Fez o lançamento Cara torta A bola não consegue Passar Tá na jogada individual Pode fazer Giro Vai chutar De longe A bola vai Se perde Pela linha lateral O número 10 Começa a fazer a marcação Protege a bola E a bola sai ali Acaba saindo Pro time do célebre Chama a marcação O número 2 Vem receber O número 2 Toca com o Anderson Trabalha aqui com Com o Luan O Luan já amendou a bola ali Deixou a mão ali No rosto do jogador Do Do jogador adversário Mas não deu em nada Protegeu O Anderson faz a defesa O jogador cobra da arbitragem A linha falta Que não houve Toca Toca Doutor Vanderlan Seu deputado Médico e amigo E agora João O hotel de impunente Defesaça Consegue conter o canhão ali do João Pela sua linha direita Pra cima do goleirão Anderson Que também ali é um bom goleiro Faz um paredão Tira de qualquer maneira Tá João Protege Perdeu E acaba cometendo a falta Cobra rapidinho Cobra rapidinho Adriano vai sair O gol Na falha de marcação João É dele Aumenta pro time do cérebro Que ganha de 4 a 2 E o time do choque começa a ficar nervoso E erra E erra os passes com facilidade Começa de novo pela sua linha direita Pela linha esquerda Sai com o Rafael Puxa com o ali com o Beda Rafael vai chutar É travado ali É travado pelo Adriano Toca, toca rapidinho Adriano de novo Vai pra jogada individual Tem dois jogadores na marcação O que ele vai fazer? Rafa Vai bater de longe Lu Elton Defesa Com a pontinha dos dedos Consegue impedir o gol ali O chute A progressão do chute do jogador Que ameaça ali de qualquer maneira Chutando de fora Toca, toca É errado O goleirão tá de fora Anderson Consegue voltar rapidinho Toca, toca forte Chamou Abriu aqui deste lado Fez o lançamento Bateu na trave A bola desvia Na cabeça do jogador João Que quase faz contra Volta a jogada Mais atrás do goleirão ali Anderson Toca, toca Errado Ao contra-ataque Chamou pra chamar no individual Número 10 Vai bater cruzado Tá de trás Bateu Anderson Defende Vai no 1, 2 E agora vai fazer Impediu a jogada Tá na jogada individual Demorou demais E agora o lançamento da bola Sai muito forte Elton Trabalha a bola Luan Lançou pra ninguém Recomeça Jogada linda Boa finta Adriano Bateu Acaba chutando pra fora Tá com ele Luan de novo Abriu aqui com Com o Beda Pode até chutar de longe Bateu Fez a fita E o gol Consegue O jogador tá caído Ali do lado de fora Da quadra O Beda Infelizmente galera Nosso jogador Aí Número 10 Do choque Futebol clube Acabou aí Tendo uma 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 contusão Mais séria Tá saindo aí Auxiliado pela comissão técnica E um jogador parceiro dele Bom Esperamos que esteja tudo bem com ele Que não seja nada grave Que o jogador possa estar voltando Pra mostrar o seu talento Sai ali triste Mas na certeza do dever cumprido Jogador Excelente jogador Beda Número 10 Do choque Futebol clube Rafa Aí pra cima dele Luan Pode arriscar de longe Ameaçou Chamou Protegeu Girou Yuri Mais uma vez Tá com ele Vai pra jogada individual Yuri Mais uma vez Rafael Vai pra cima Pode até bater Rafael Fez o lançamento Que jogada linda Quase o gol Do choque Futebol clube Sai jogando ali Com o goleirão Elton Sai jogando Rapidinho Lançou Mário Recebeu Protegeu Tem porte físico pra isso Tá 2 na marcação Resolveu voltar A jogada com Luan Abriu com o Rafael Pra cima deles Chamou Se jogou Se jogou A arbitragem Não deu nada Tenta o toque Ali Luan Tem ali a Consegue fazer a interseção Ali do jogo Da progressão da bola Da trajetória Mário No 1-2 Sai jogando Mário novamente Vai pra cima deles Tocou Yuri Demorou Yuri A marcação Vai fazer Tá de frente Girou Começa Tudo de novo Tentou fazer o giro Colocou as mãos ali na costa do jogador Mas a arbitragem não deu nada Começa a trabalhar Tá com o Leonel Voltou ali com o jogador Do Do célebre Faz a função pivô Volta a bola no meio Com o Caio Recebeu o Mário Fez o giro A bola corre demais E é Tempo técnico Os times já estão voltando Estão ainda em campos ali O time do choque O Luan Rafael Tá jogando Yuri também E Mário Boa movimentação Mário Deixou o corpo Rafael Vai bater Rafael Goleiro se complicou Vai fazer de longe Tá no braço Do Anderson Girou novamente Com o Rafa Vai pra cima Jogar individual Vai bater de longe Yuri Na transição Jogou pro meio Se atrapalhou Ainda deu tempo Vai bater de fora E tem o desvio Concedendo ali O tiro de canto Pro time do choque Futebol Clube Que vai pra cima Agora Tenta um bom resultado Correr atrás do prejuízo Bateu a bola Passa por debaixo Das pernas Do goleirão Pediu pra recomeçar Mário Joga com o Rafa Luan Rafa de novo Rafa de novo Puxa pro meio Luan bateu de longe A bola A bola vai escapando Lua Lua bateu de longe A bola vai escapando E o Paulo E o Paulo O jogo é vitória A equipe Cada pessoa Que tem Cada amigo Irmão Que tem A gente se doa Entendeu Então hoje Apesar de estar desfalcado Mas a gente veio pra ganhar Então Nosso time Ele sempre assim Toque de bola Essa saída Mais longa Um pouquinho E correria Nosso time É bastante veloz Nessa saída Então Isso ajuda muita gente Apesar da quadra Ser bastante grande Mas a gente é acostumado A jogar nela Música Legenda Adriana Zanotto